Tem gente ficando louca nesse país. Você quer saber por quê? Ligando pra 858-9000, você leva 4 meses do Estadão e paga 3 parcelas de 288 mil cruzeiros. E sabe o que você ganha ainda? 30% de desconto sobre o preço de capa. É isso mesmo, 3 parcelas de 288 mil cruzeiros e você ainda pode pagar com o seu cartão de crédito. Ligue já 858-9000 porque o pessoal tá te esperando até as 2 horas da manhã. Assine o Estadão por 4 meses e pague 3. Um é grátis. Eu, se fosse você, não perderia essa de jeito nenhum.